Que cabelo dessa menina, família? Vê mesmo, família. Que cabelo? Cabelo desse jeito. Tá vendo? Olha pra aí, família. Olha pra aí. Menina, que cabelo é esse, menina? Cheio de caneta no cabelo. Que eu enrolo o cabelo assim, hein, mulher? Ux, ux, ux. Fica aí, que coisa feia. Que tipo de cabelo é esse aí, essa menina? E essa menina? Que tipo de cabelo é esse? Que tipo de... É o quê? Diana? Oxê. Agora vou soltar. Vai soltar, mas eu quero ver como é que vai ficar esse cabelo. Oxê, oxê, oxê. Cabelo indiana? Tinha cabelo indiana, não. Cabelo indiana assim, é? Tem jeito. Hã? Olha aí. Tem jeito aí. E o de Armin? Tá assim, tá bem? O meu não, o meu tá quieto. O teu cabelo tá quieto, é a minha. Olha, vai. Eu vou olhar o de Armin agora. Cadê? Esse aqui é o cabelo de Armin. Olha, vai. Oxê, oxê. Que cabelo. Olha. Cadê a touca? Vamos botar no cabelo. Não bota a touca no cabelo, né? Ih? É isso, não? É não, é? Não bota a touca no cabelo, não pode dormir, não? É. É, Ami? Você não bota a touca no cabelo? Pra não bagunçar. Então. Aqui, ó. Agora a touca tá muito feia, Ami, viu? A tainha tá muito feinha, viu? Olha aí o cabelo. Olha aí o cacho que ficou. Olha como ficou, Ami, o cacho dela lá. Do cabelo. Só a família levou do Ami. A minha tia também faz. Tchau. 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 Minha família. Tchau. 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 Tchau, família! Tchau!